E aí galera, beleza? E fala aqui é o Toys, e galera eu tô aqui com mais um vídeo de Heroes Evolved E dessa vez eu vou trazer pra vocês aqui Uma dica ou outra aí de ranqueada Os melhores heróis assassinos Corpo a corpo aí Pra você jogar na ranque de beleza Mas antes disso tudo, eu queria agradecer vocês aí Porque a gente chegou a 400 inscritos E muito obrigado a todo mundo que vem curtindo, que vem comentando Que vem vendo os vídeos aí Ajuda muito, o canal Fortalece muito E brigadão mesmo aí, todo mundo que tem ajudado aí Vocês tem fortalecido muito aí E graças a vocês a gente tá aí chegando aí A 400 inscritos, pegando aí 500 inscritos agora Beleza galera? E brigadão mesmo Continue apoiando aí, não só o meu canal Mas apoie também o canal de todo mundo que vocês gostem Que vocês curtem ver o vídeo, beleza? Ajuda muito, gostei de vocês Então é isso, bora pro vídeo aí, vamos parar de enrolação Bom galera Eu não sou o melhor de todos Eu não sei como, mas olha Pelo que eu vejo nas tranks Pelo que eu jogo, cara Existem alguns heróis que vão ser melhores Pra você jogar na hang de assassino E de corpo a corpo Que não seja de tanque, tá bom? Então tem alguns heróis muito, muito bons Acho que eu não vou falar de off-tank aqui Vou falar só de assassino mesmo E alguns corpo a corpo assim Porque tanque e off-tank eu vou deixar pra outro vídeo, beleza? Então vamos começar aqui Eu vou começando Pelo que eu acho melhor de todos Pra mim melhor Tipo assim, cara Eu acho que Deixa eu só pegar aqui pra vocês verem Deixa eu ver se aparece aqui Cara, tem o Strato, tá? O Strato, cara Ele é um herói muito bom Mas pra conseguir ele não é fácil, cara Comprar ele Então eu vou falar dele depois, tá bom? Mas ele é um campeão muito bom É um assassino muito bom Mas o que eu acho melhor, cara Pra mim É o Luz Sem dúvida nenhuma, cara Ele fica muito forte Depois de ele farmar os itens dele, tá bom? Com 4 itens da build farmada Ele já tá bem forte Ele tem uma passiva, cara Que com essa velocidade de ataque E dano adicional, tá bom? E as ults dele A ult dele é um absurdo, cara Ele tem a ult dele Cada vez que você aumenta Você pode melhorar Ou dar segmento em uma habilidade Você escolhe escurecimento Desejo de sangue Tem outras mais aqui Não vai dar pra nós ver aqui Beleza Não vai dar pra gente ver aqui Mas enfim Uma você recupera teu HP E suga mais HP quando você ataca Tá bom? A outra você fica invisível A outra você dá dano a mais No alvo Quando você dá o primeiro ataque Depois de ultado Então tem muita coisa aí A ult dele é muito completa É muito boa É muita pilona, cara Fora os outros itens dele Investe contra o alvo inimigo Causando dano físico maciço Cansar o alvo De ir muito mais longe, cara Esse aqui é um herói corpo a corpo Você precisa estar perto pra atacar Mas com esse item aqui Você alcança o cara muito longe, velho E você também tem essa Essa skill aqui Que ela também atordou o inimigo, cara Em 30% Por 1.5 segundos E se houver apenas o inimigo O alcanço receberá mais dano E sofrerá atordoamento Isso é muito É muita pilona, cara Então por isso que esse campeão aqui É um campeão muito bom Eu acho que ele considera ele o melhor assassino E é muito difícil você conseguir matar ele, cara Depois que ele tá bem farmado aí Porque por causa da ult dele, cara A ult dele tem um cooldown muito baixo, cara Ah, que não tá aparecendo aqui, velho Cara, mas é um cooldown baixo E com os itens que a gente tá usando aqui Da build Ele tem um cooldown menor ainda, cara Então É coisa de 5 segundos aí Pra você poder ativar a A ult dele de novo Então imagina você ativar a ult Ficou invisível Foi pra cima do inimigo Deu dano a mais Recuperou a HP por causa do Desejo de sangue Daí ele começa a atacar Você não matou ele Começa a atacar Você perdeu bastante vida ali Ativa a ult de novo Pra fugir Começa a fugir Corre um pouquinho Pra tu tá invisível E nisso tu vai recuperar a HP de novo, cara Em segundos E você já pula no cara de novo E dá mais dano Cara, não tem como Não tem como Ele no final assim Cara, no endgame Assim, ele é um bem decisivo mesmo Eu já vi gente virar o jogo Eu já vi gente carregar o jogo Com ele na endgame Então vale bastante a pena Se eu fosse vocês aí Eu jogava com ele, beleza? Vamos pro próximo aqui então Vou voltar aqui Depois eu respondo Eu respondo os caras Tá, a gente falou aqui dele Vamos agora Cadê caramba Vou botar aqui caçador Que eu acho que fica até melhor De a gente ver Elétricos Elétricos é muito bom também Ah, que Venom Cara, Venom É um campeão muito bom Muito bom mesmo, cara É... Ele é um assassino assim Que quem sabe jogar com ele Eu nunca vi quem sabe realmente jogar com ele E se dá mal Ou sai com um kill baixo assim Ou sei lá, cara Eu nunca, nunca vi É alguém que joga mal com ele Pelo menos não fazer meio parte Pra carregar um game, cara Porque ele é muito bom mesmo As habilidades dele são muito boas, cara Além dele ter habilidade Que dá escudo pra ele É... Olha só a ult dele Ou seja, cara Cada vez que tu mata o cara Se tu lutar E atacar um cara E matar A tua ult vai ser reativada E olha só o tanto de dano adicional, cara Que ele dá É muita coisa É quase dois Comprado, cara Então é dois itens a mais Que tu vai ter aí Em vez de seis Como se tu tivesse sete ou oito itens Entendeu? Na tua... Na tua build Então é muita coisa, cara Ele é um dano muito bom Fora... Concede um escudo Que bloqueia ataques De inimigos por 2.5 segundos Cada ataque sofrido Durante esse período Ativa um contra-ataque físico Reduzindo a velocidade De movimento de 30% Por 2 segundos Pode ser ativado Até 3 vezes, cara E olha só o dano Que ele consegue aguentar 150 de dano Cara, é muita coisa Além disso Quando tu tá com isso aqui Quando alguém te ataca Você vai atordoar E vai reduzir a velocidade dele Então, cara Vale muito a pena É um herói muito bom Pra você Jogar aí na Na rankeada, tá bom Vale bastante a pena Muito bom mesmo Eu vejo muitas pessoas Jogando com ele Ele e o... Ele E o... E o Lupus São bem jogados Tá bom Vamos aqui Mikiox Cara, Mikiox É um campeão Muito bom também Apesar de eu não ver Muita gente jogando Com ele na rankeada Ele é um assassino Muito bom Bem forte mesmo Dá pra fazer um estrago Com ele Porque ele tem uma ult Bem apelona Que dá um dano Absurdo, cara E pode pegar Não só uma pessoa Mais duas pessoas Tá bom Eu já vi gente Jogando com ele Que não sabe jogar Então Trola mesmo Gente que não sabe Jogar de Mikio Não sabe Entendeu É uma bosta Mas cara Quando você sabe Jogar de Mikio Quando você tem Uma experiência com ele Você fica E a ult dele Salva muito Na hora das TFs Mesmo A ult dele É decisiva Quase Eu já vi Mikio dar Pentakill Por causa dessa ult Desgraçada Mikio invoca Uma espada Em uma área Alvo Causando 9 de dano Integral Os heróis inimigos Na área Cada herói inimigo Pode ser atingido Por até 5 golpes E dando por cada acerto 160 Então 5 vezes 160 Faz a conta aí Queridão Pra ver Quase que tu vai dar De dano no cara Então é muita coisa Muita coisa mesmo Tem que contar Que ele tem uma Que aumenta O dano Da dano adicional Pra ele Até 240 De dano adicional Ele também pode Fazer Ele lança Um negócio no chão Chuva de pedra Que chama habilidade Causando dano físico A todos os inimigos Atingidos E segue eles Por 0.75 segundos É muita coisa também Esse aqui também Sato de direção Uma região Causando dano físico A todos os inimigos Reduzindo suas velocidades Por 3 segundos A espera é reiniciada Cada vez que Mikio Tiveram uma assistência Um extermínio Durante esse estado Então cara Sempre que ele matar alguém O coitacinho Também vai reiniciar a habilidade E ela vai Ela vai reduzir a velocidade Por 3 segundos 3 segundos é muita coisa O cara falando 3 segundos aqui Parece que não é nada Mas é bastante coisa Na hora que o cara Tá jogando E na vida 3 segundos é muita coisa 1 2 3 Então esse tempo É o tempo que tu vai morrer Entendeu? Esse é o tempo Que tu vai se ferrar Porque se ele tiver Com alguém Com outro corpo a corpo Ou ele tiver Com um ADC do lado Ele vai conseguir Te matar fácil Então ele é muito bom mesmo Vale bastante a pena A galera Tá em peso aí Chamando pra jogar hoje Só vai pro The Rock Beleza Vamos pro próximo aqui Eu vou falar agora Do Strat Ele É muito bom É bom mesmo Como eu falei ali Do personagem Antes Esse aqui também Cara Quem sabe jogar Sabe E joga bem Mas quem não sabe jogar É um cocô Então tu tem que saber Jogar com esse campeão Tá Se você quer jogar com ele Joga bastante com ele aí Pra depois entrar na ranked Não vai entrando na ranked Jogando com ele igual louco Aí sem saber jogar Porque tu vai trolar Tá bom Ele tem uma mecânica certa Meia diferenciada E Mas é um enorme Muito bom mesmo Eu só não falei ele Porque pra comprar ele Não é com gold Então nem todo mundo Tem esse herói Mas cara Geralmente Nas ranked Quando tu tá lá em Electrum Ou Palagio Sempre tem Strat Tá Porque lá O cara já conseguiu O tanto de De Dinheiro suficiente Pra poder comprar ali O herói Então Muita gente Que já tá lá pra cima Joga Com ele Eu não comprei ele Porque eu resolvi Comprar o wukong O wukong Eu que tava louco Pra comprar o wukong Que é um herói Muito bom também Mas enfim Eu vou falar dele depois O Strat é muito bom Na ult dele também Vamos só dar uma lidinha Na ult dele aqui Aprimorando suor de mortal O Strat desencadeia Um fatal Vendaval De ataques Em uma área Alvo Inimigos dentro da área De alcance Sofrem dano equivalente A 4 ataques Suscetivos Rapidamente Strat é intocável Durante o lançamento Da habilidade Dano físico 100% Na ult Então ele dá 100% Do dano máximo Que ele tiver Cara é muita coisa Isso aqui Na verdade Isso aqui É aquela ult Que quando você acerta Você mata No ultimo level Qualquer herói Que você ultar Ele vai morrer Sendo ADC Assassino Eu não sei se tanque Mas ADC Assassino Mago Se tu tá nele Ele vai morrer É não tem Não tem o que fazer É um herói muito bom Tá bom Muito forte É um assassino Muito bom Então se você quiser investir Eu recomendo você investir No Strat Tá bom Vale muito a pena Você gastar Aquele goldzinho Que tu ganha verde ali Que eu já nem lembro mais No Strat No Strat Porque ele vai Muito bom Ele é um campeão Muito forte Mas vale bastante A pena mesmo Então Eu falei sobre eles Aqui Também tem um Wukong O Wukong Pode ser considerado Um assassino Também Ele tem uma habilidade Muito boa Que causa uma ilusão Isso aqui dura Bastante tempo Não precisa nem Machado no etamorfo Mas tem gente que coloca Machado no etamorfo Pra causar ilusão A mais ali Isso aqui pra levar a torre Pra levar o dragão Logo no level 6 É muito bom Ele é muito forte pra isso Sem contar de longe Cara Em você E dá um dano absurdo Aí Te atordou Então é muito bom E cada ataque do Strat Diminui a madura E resistência E a magia do alvo Por 5 segundos Com o máximo de 5 acúmulos E reduz bastante coisa Muita coisa Vale bastante a pena Jogar com ele Também Isso é considerado Um assassino muito bom Eu gosto bastante dele Vale bastante a pena Jogar com ele Mas a minha dica É pra vocês mesmo Pra você que quer jogar Na ranked Quer subir Tá jogando sozinho É Lupus Strat Mikio Tá bom cara Eles são os melhores heróis Tem a Nightshade Também Tá bom galera A Nightshade Também é bem boa Só que ela tem uma mecânica De gameplay Muito difícil Tá bom É bem complicada mesmo Mas ela é uma heroína Muito boa Mas eu não vejo muita gente Jogando com ela Ela já foi melhor Só que ela foi nerfada Então ela não tá O 100% dela Ela já foi bem melhor Do que ela tá agora Ela é bomba Pelo fato de ela Tirar a mana do alvo Quando tu ataca E a ult dela Baseada na mana Que tu tirou do alvo Quanto mais mana Tu tirou do alvo Mais tu vai dar dano nele Quando tu tá Mas ela é uma heroína Muito boa Aumenta a mana Aumenta a mana O dano A resistência A magia Que dá 3 ataques Concede um escudo Que consome dano sofrido Espera a tua mágica A 10 segundos Sem falar Uma habilidade Que gera um escudo Pra ela Então ela é muito boa Também É uma assassina Muito boa Vale a pena você jogar Também Mas na ranked É Eu Eu Minha dica pra vocês Com lupus E com strath Tá bom Eu acho que eles são Heróis bem mais completos Bem melhores aí Que você vai se dar bem Só que tem que treinar Não adianta Que nem eu falei pra vocês Galera no outro vídeo Não adianta vocês entrarem Na ranked Jogando com campeão Que vocês nunca jogaram Mesmo falando aqui Que é bom Mesmo ele sendo Herói bom Que não vai dar bom Então Testa Treina o herói Faz uma buildzinha bacana E vai ali pra Pra ranked depois Que é pra você não trollar Beleza Tem outros heróis Que eu podia ter falado Aqui também galera Mas eu preferi falar Só desse Pro vídeo não ficar muito longo E pra ser bem Objetivo mesmo Dos melhores heróis aí Então fica a dica Lupus E strath Pra vocês Beleza Os melhores assassinos Que tem no jogo Na minha opinião No momento Beleza galera E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fica ligado Que eu vou trazer um vídeo Falando de tank Of tank E alguns outros Corpo a corpo O Electros vai estar Nesse meio aí Beleza Ou não Quem sabe Mas enfim Fica ligado aí galera Tá bom Obrigadão galera Ficar até a sua lado do vídeo Se inscreve Se você não é inscrito No canal Ativa o sininho E preenche-se Na descrição de vídeo novo E deixa nos comentários Seja só de conteúdo Do seu feedback Beleza E se apeca o like Porque você ajuda Muito o canal galera Então se apeca esse like Pra fortalecer Beleza E é isso galera Obrigadão mesmo Pra ficar até o final Compartilha o vídeo Com seus amigos Tamo junto É nóis Falou